Opa galera, olha quem voltou, olha quem voltou, olha quem tá aí ó, Lina galera, Lina voltou com a sua campanha voyager agora na mainnet A gente cobriu toda a campanha na testnet tá pessoal, que rendeu bons NFTs aí, pra galera que quer especular né, vender no mercado secundário Quem pegou os principais X ali né, ganhou uma boa grana né, se decidiu vender tá, ou se decidiu especular A gente pode aí receber uns bons air drops pela frente aí, graças àquela interação que a gente fez na testnet E agora não vai ser diferente, a gente vai participar dessa campanha inteira, vou mostrar aqui pra vocês Estamos começando aqui a semana 0, semana 1 da campanha Lina, então sem enrolação, vambora pro vídeo Rope galera, olha só, clima de Black Friday, não poderia ser diferente aqui também no Clube Rope tá Vou dar um descontuzão pra vocês brabo aí, pra vocês curtirem, é só você acessar a página, tá aqui o link na descrição Vim aqui na área do cupom e colocar Rope Friday meu querido, Rope Friday, coloca lá, aplica o cupom e ó 120 reais de desconto pra vocês, tá, aproveita que é só agora, durante novembro, tá, aproveita essa Black Friday Mágica aí de novembro que sempre rola aí, aqui de verdade, dando 120 reais de desconto pra vocês, beleza Então vambora pro conteúdo, dá um brabo pra gente, bora Rope galera, Catalan aqui trazendo mais um conteúdo sobre criptomoedas e NFTs Sempre de forma simples e objetiva, vocês sabem sempre sem o tecnic case também, tá Então vambora aqui galera, aqui tá o tweet oficial da campanha, tá, da Linear Void É, inclusive pessoal, inclusive o seguinte ó, vou deixar tudo na descrição, tá, tem esse Mirror aqui Mirror é uma plataforma descentralizada onde nós publicamos artigos e as pessoas podem adquirir a propriedade desses artigos Ou seja, fazer o Mint desses artigos, tá, então não é diferente aqui também da nova campanha Void da Línea, tá Por exemplo, eu posso vir aqui ó, e realizar o Mint também, dessa campanha ó, Mint for Free Perceba que é um RC721, ou seja, um token não fugível, né Perceba que eu tô na rede Línea aqui, tá pessoal, bem importante, na Línea, ó, Línea Mainnet E foi, tá galera, perceba o seguinte ó, só 1.458 carteiras mintaram, cara Tem 10.000 ainda, olha como a galera desperdiça uma oportunidade dessa, de uma interação simples dessa, tá Mas enfim, vambora lá Bom, então eles anunciaram aqui, vou botar em português pra facilitar aí, vocês vão aumentar a tela também Bem-vindo à Línea Void, toda aquela apresentação O que é a Línea Void na DeFi na Línea, né Bom, a gente vai passar pros protocolos de finanças descentralizadas, né, protocolos de DeFi Então a gente abaixa aqui, todas as interações vão sendo em Tract, tá pessoal Já vou deixar aí pra vocês, então não tem mistério Tudo vai tá aqui nessa plataforma, uma espécie de gauch aí, tá Que tá com parceria com a Línea, beleza E a gente já conheceu, porque a gente já interagiu com ela até no Void da Testnet da Línea também Bom, como funcionar, serão 6 semanas e 10 ondas 10 tarefas principais, tá Então serão 10 tarefas durante as 6 semanas, tá Gravem isso, lembrando, repetindo Pra você não cair em problemática nenhuma aí Todas serão aqui na plataforma da Intract, tá Aqui eles falam o seguinte, ó Para manter as coisas simples Para os Voyages, cada onda envolverá apenas uma única tarefa principal Caraca, galera, a gente sabe que foi complicado lá a Testnet, né E aqui eles tão facilitando, colocando apenas uma tarefa principal, né Usuários terão a opção de realizar tarefas bônus Legal isso A gente realiza a tarefa principal e tá ok, já se torna elegível Porém terão tarefas bônus que vão aumentar a nossa pontuação, tá A primeira onda aqui será na Metamask, tá, galera Já colocaram aqui, Metamask ganha destaque Aqui para a tarefa principal, o Void usará a função de ponte da Metamask Ou seja, iremos realizar uma ponte diretamente da Metamask, beleza Para a tarefa bônus, o Void usará a função de troca da Metamask Ou seja, faremos um swap na Metamask, beleza Função principal ponte, função secundária swap na própria Metamask, beleza Todas sempre, como eu falei, dentro do Intract, tá Aqui muito importante, galera, isso aqui, ó O Void de XP só pode ser mintado, né Em carteiras que comprovem propriedade humana A Proof of Humanity Isso normalmente é feito examinando os dados históricos da sua carteira Em várias changes, tá Se você interagir com o Línea Void usando a nova carteira Será um desafio distinguir a sua atividade de um bot Tornando a Proof of Humanity mais complexa, tá Aí o que eles deram como solução aqui Se você, cara, ah, eu só, eu não sou um bot Eu apenas queria uma carteira nova, uma hot hora para interagir aqui com a Línea Aí, galera, vocês vão ter que atrelar a carteira principal Essa sua carteira aqui interagindo com a Línea, tá Só que o problema é o seguinte, vão ter duas carteiras atreladas Você quis criar uma carteira nova para justamente também ganhar um airdrop nessa wallet, né Só que não vai adiantar porque vai estar atrelado a essa wallet principal Então, o que eu sugiro a vocês é usar wallets antigas, tá Que vocês já estão usando aí desde o início do ano Talvez você tenha ganhado o airdrop da Arbit em duas carteiras Da Celeste em duas carteiras Então utilize essas wallets aí que você já ganhou alguns airdrops Que você já interagiu Para interagir aqui na Línea também, tá Lembre-se que a idade pode ser um fator importante aqui para a airdrop, beleza, galera Lá na Trust Go, né Que é o dashboard criado pela Trust Labs A gente tem lá um score referente à idade, tá Acho que o máximo é 365 dias, né Que seria um ano Já dão ali 100% do score referente à idade da sua carteira, tá Legal aqui também, pessoal, de ressaltar Até 14 de novembro Na página da Voyage você poderá configurar sua carteira principal, tá Se você quiser atrelar, beleza Então a gente tem esse prazinho aí até 14 de novembro Hoje são 8 de novembro, né Então a gente tem mais 6 dias aí para fazer isso E aqui, galera, muito importante Antes de vincular uma carteira Entenda que é uma opção irreversível Irreversível Depois que uma carteira secundária for vinculada O XP será automaticamente acumulado em sua carteira primária E sua carteira secundária daqui para frente não coleterá nenhum XP Então é importante isso aí Você é airdrop hunter Eu estou passando essas informações primeiro, galera Porque o resto é até tranquilo, tá A interação que a gente vai fazer hoje Mas isso aqui que a galera passa batida Acaba não lendo E você pode ser prejudicado depois sem saber, tá Então leia isso aqui Presta atenção nesse início Que isso é muito importante aqui Para você estar especulando no airdrop aí da linha, tá Bom, sem mais delongas Vamos embora aqui para a nossa missão, tá Lembrando que a gente já mintou, né Já fez o mint ali Do artigo no Mirror da linha, tá Da campanha oficial aqui Então vamos embora Vamos para o AV0 aqui, tá Então aqui perceba, galera Que eles pedem para eu atrelar o endereço da minha carteira Como eu estou usando essa carteira aqui Que é para airdrop mesmo Essa carteira que eu estou utilizando Eu vou adicionar o próprio endereço dela Foi até ela que eu também utilizei lá na testnet Para ganhar um NFT E aqui eu vou dar o submit da carteira E pronto, ela está atrelada, tá Então aqui, pessoal Só uma leitura Eu passo por aqui Vou continuar Passo também Completo, completo Para a gente seguir em Tract, tá Que é o parceiro da linha Pronto, seguindo Aqui vamos verificar Aqui você precisa entrar no servidor da linha Bem tranquilo também, tá, pessoal E foi, tá, galera Aqui já coletamos os 40 pontos aqui 40 XP, tá Dessa missão aqui da linha Agora a gente vai voltar aqui Você clica em linha aqui Já completamos essa primeira wave aqui A primeira onda, né DeFi voa adelante Agora a gente vai para a wave 1 Da Metamask, tá Bom, aqui tem novamente Aquilo educacional Que a gente passa Marcou o completo Mesma coisa Passa aqui Vamos lá para a tarefa principal Que é fazer a ponte de 20 dólares De Ethereum Usando a Metamask, tá Portfólio da Metamask Então vamos embora lá É justamente aqui, ó A gente vai aqui na Metamask Aqui eles ensinam como é que faz Já tem o link aqui direto Facilita a vida, né Bom, você conecta a sua carteira aqui Aí você aqui escolhe Uma das redes disponíveis aqui, tá, pessoal Para você enviar Beleza Vou colocar, por exemplo ZK-Sync era Selecionar o token Ethereum Bom, galera Até mudei aqui Porque não estava dando rota Para ZK-Sync Então coloquei a base aqui E apareceu a rota da Stargate Bridge, né Que bom Então vou confirmar aqui Para fazer, tá Agora é só esperar aí Concluir Para a gente completar lá A missão principal Bom, galera Completou lá a ponte, tá Como a gente vê aqui Já foi Tudo certinho Bridge complete Então a gente vem aqui Verifica Eles falam aqui Que demora pelo menos 50 minutos, tá Para a verificação Mas vamos lá Vamos proceder Vamos ver se vai A verificação Em processo, tá Mas beleza A gente já fez Back to wave aqui É, galera Então aqui eu vou ter que esperar Essa verificação Você também vai ter que esperar Para depois a gente fazer O swap aqui Mas eu vou mostrar para vocês Como é que é, tá Você vai vir aqui No mesmo lugar Aqui, swap E pronto, tá Ó Select Um token aqui qualquer Vou botar O SDC 0.01 E foi, galera Beleza Estamos aqui na carteira Já vai estar aqui Caso não apareça Missão 0 Missão 0 Missão 1 Wave 0 E Wave 1 Espero que você tenha gostado Claro, deixa o seu like Que é muito importante Se inscreve no canal E larga os seus comentários E vão pra cima Vamos junto E aí E aí